E fala molecada, Gerson Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master League aqui no PET e Futebol 2022 da Equipe The Best, mas esse PET é pra PES 2021. Estamos aqui caras, pra encarar de cara a cara com o São Paulo, é mais um clássico, é mais um jogaço definindo a Copa do Brasil, quartas de final. A primeira partida é na Neoquímica, tu tá ligado, a gente tem que fazer o dever de casa e você é o seu dever, cara, que é amar essa série até o fim dela e promete ser muito duradoura, a gente vai em busca do Mundial também. Se inscreve no canal, se é novo, seja muito bem-vindo, ativa o sininho e pra todo mundo que já curte, cara, detona o botão do like, ajuda demais, bora bater mil likes, que batendo tem mais um vídeo ainda hoje. Então fica ligado que a nossa formação tá nesse esquema 100% titular, não tem ninguém em reserva. Autores do árbitro, bola rolando na Neoquímica Arena, Libertadores é hoje ainda. Vem trazendo o Roger Guedes aí com a Rascaeta, esperou passagem do Malcom, bateu de prima, golaço! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! O cara voltou, foram 220 milhões, muitas pessoas dizendo que foi um dinheiro jogado fora, mas ele tá provando que sim, meu irmão. Ele tem o faro da rede, ele tem o talento e tá valendo cada centavo nesse início. Bolão do Arrascaeta, Malcom pega de primeira no sem pulo, lá no cantinho. Ele domina, devolve, Maicon e Malcom, que dupla sertaneja. Bola no Arrasca, tocou pro Roger Guedes, preparou o canudo em cima da defesa São Paulina. Quase que o Arrasca pega, tem carrinho ali, sobrou pro timão, Malcom pede, o Gabi toca. Ele domina, ele vem, ah cara! E bola no Gabriel Sara, aí protegeu, são dois do Corinthians, ele consegue tocar no Caleri! João Paulo faz a defesa. Ainda estamos decidindo quem será o goleiro titular absoluto nessa temporada. Aqui o Maicon dispara, o Gabi tá pedindo. A gente demorou pra tocar, mas ainda deu certo! O Jean Drey fica com ela. Tem mais uma chegada do São Paulo, o Tricolor desce, o Wellington olhou pra área, cruzamento no Caleri! Sempre perigoso o Caleri! Tem mais à frente o Malcom, a Rasca tá pedindo, vamos limpar. Opa! Pegaram o Malcom aí, é pra vermelho o Juizão! Que isso! Carrinho por trás, pra cima do nosso camisa 7. Liso demais o Malcom, ó! Caramba! Galera, invadiu a área, tocou pra trás, olha o Patrick devolvendo na fogueira pro João Paulo! E acaba o primeiro tempo na Neoquímica, 1x0 o gol do Malcom! Vamos tirar o Veríssimo, apesar da seta piscante, cara! Vamos botar o Ninão aí pra esse segundo tempo! Olhando também na lateral, cara, se liga, né? O Guga tá seta piscante, mas tá cansando muito rápido! Vamos botar a experiência aí do Fagner, pra clássico é melhor ainda! Tem esse canteio pro São Paulo Colorado, bateu direta pro gol, tentou, surpreendeu o João Paulo! Tem bola chegando, tem o Corinthians partindo! É no Roger Guedes, dominou, olhou, tentou o tapa, Patrick de Paula chegou! Ficou com a posse dela! Tem o Guga ali, não, mano! Brigou ali no pé de ferro, o Fagner ficou com a posse de bola, o Juizão tinha dado falta dele! Vamos lá, cara, que tá no Arrasca! Aparece o Malcom, domina essa, tem opção, limpou do Colorado, não deu bom! Ele briga, ele ganha, ele vai na raça, chega pra linha de fundo, Colorado de novo! E o lançamento caiu, o Matheus vai sair na cara do João Paulo! Ô, João Paulo, ele é ridículo pra sair do gol, mano! E bola cruzada, perdeu, caiu o Martins! Vai terminar o jogo e fim de papo, hein? Copa do Brasil, empate no primeiro jogo, São Paulo joga por um 0x0 no Morumbi! Se liga nos outros confrontos aí das quartas de final, o Inter bateu o Goiás lá no Serra Dourada, o Fogão no Mineirão ou na Arena MRV, meteu dois no Galo! Corinthians, é claro, empatamos aí com São Paulo! E o Cochia ganhou no Couto Pereira do Flamengo por 3x1! Seguinte, pra esse jogo da volta, a gente vai de novo, formação máxima, todo mundo 100%! Só bora ir pro Morumbi, cara! Tá aí o Arrascaeta, tá aí o João Paulo, ele segue como goleiro titular, mas sei não, hein? Bola rolando! Lançaram o Luciano, bateu pro gol! Quase, quase! Sai o Corinthians pro ataque, bola com o Maicon dele pro Arrasca! Vamos lá, Arrascaeta! Tem o Malcom pedindo, ele mete de letra tentando no Gabi! Vamos pressionar essa saída de bola aí do Cori do São Paulo, caraca, velho! Erramos o passe com o Patrick, ele não tá bem nessa temporada! Boa, João Vitor, recupera no carrinho! Arrasta com o Patrick de Paula dele pro Roger! Aí o Gabi já viu, mandou por cima no Arrasca! Tira a defesa! Volta com o Guga, pode ter escanteio ou cruzamento, aliás! Ele manda, é no meio com o Gabi! Protege de volta, Maicon! Agora, 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 Maicon! Arana com o Patrick! Dominou e esticou no Gabi! Arrascaeta, aliás! Agora sim pro Malcom! Rede! Gol do Corinthians! Malcom! Gol do Corinthians! Volta o Timão agora no agregado, se classificando pra grande decisão! Semifinais, né, mano? Olha aí o passe! Patrick pro Arrasca! Do Arrasca pro Malcom passou ventando as pernas do Arboleda! E bola pro Vitinho! O São Paulo desce e vai passando o batido! João Vitor limpou a jogada! Chuta em cima do Veríssimo! O Guga fica com ela, a gente tem contra-ataque! Vamos lá, Guga! Acelera, bota pra correr! Errou o passe, velho! Ele errou o passe jogando pra fora! Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente ainda não tá 100% como terminamos a última temporada, né? O time ainda não engrenou de vez, temos várias opções muito boas aí no mercado e no banco também! Pro segundo tempo eu vou meter o Paulinho na esquerda! Vamos tirar o Roger Guedes, tá apagado! E lá no meio, cara, o Arrasca segue firme e forte, mas o Adson tá doidinho pra entrar! Olhando mais pro meio, o Patrick hoje tá bem, então não vamos tirar mais o João Paulo, cara! Vamos dar uma chance pro Ivan, né? Fazer uma substituição de goleiro, porque o Ivan é pegador de pênalti! Tem bola pro Guga! Já acelera ali! Toca com o Malcom! Vamos, devolve! Passou! Aí sim, bebê! Olha o Malcom disparando, acelerou, rolou pro Gabi! Gol do Corinthians! Gabi, 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 Gabi! Gol do Corinthians! Camisa número 9! Faz o segundo do Timão! Numa jogadaça de velocidade com o Malcom! Dispara aí, ninguém nem chega perto, mano! Ele é liso demais! A contratação de 220 milhões funcionou, vai! Tá funcionando muito bem, obrigado! Bola com o Gabi, o Malcom já fez o facão, passou pedindo! A Arboleda tira e faz falta, hein? Comete a falta o Arboleda! É bola pra Arrascaeta cobrar! Vem no talento, no capricho, Arrasca! Em cima da barreira! Aí vamos mandar uma venenosa pra área! Vem Arrasca! Tocou o Paulinho por cima! Bola lançada pro Luciano! Ganha no alto o Timão! Vamos sair com o Maicon! Já tá passando, tem no meio o Paulinho, tem na direita o Malcom! Bola pro Malcom! Ele vem, ele vem, ele chega, ele cruza! Não passa, vai Paulinho! E o goleirão salvou o terceiro do Timão! A Arrascaeta de novo naquela venenosa cruzamento quente pro Malcom! Sobra no Arana! É o Timão mandando no jogo, tá 2x0, poderia ser mais! Tapa no Maicon, dele pro Gabi! O Maicon já passou, pediu, dominou, vai fazer! Ah, perdeu o tempo da bola! Enfiada de bola aí no Caio, vamos chegar! Arana, passou batido, o Vitinho chega, pedalou! João Vitor, João Vitor! Que desarme do nosso zagueiro, arriscou ali um pênalti! O Patrick já vem com o Maicon! Tem mais, Timão, o jogo tá bom demais, cara! O Corinthians quer mais, o São Paulo quer diminuir e ainda acredita! Olha o Gabi chegou, rolou pro Malcom, vamos, vamos! Bati direto na trave, Malcom! Tá com o João Vitor, já deu tapa ali no Paulinho! Ele traz pra Meiuco, o Gabi vem buscar o jogo, chamou o Malcom, O Maicon tá ali, os quase gêmeos! Usou no nome, quase xaraz! Bateu ali, sobrou, quase deu gol! Corinthians já carimba duas na trave do São Paulo! E vem o Arana de novo, o Timão tá dando show agora sim, mano! É aquele time do ano passado! Patrick de Paula no Gabi, ameaçou, rolou pro Malcom! O Malcom bateu pra tiro de meta! Sobra com o tricolor, Diego Costa vai se mandar, saiu na frente! Aí não deu, né, pai? A gente foi sair com o Ivan, ele tocou no Igor Gomes! O São Paulo diminui! Vem bola, hein, Guga! Já viu o Malcom, tocou pra ele! O espaço tá sobrando nessa defesa do São Paulo! O Malcom! Gabi passa, batida e não faz! O São Paulo já tá com o zagueiro no ataque, mano! Aí a gente aproveita o que já tava livre! Mas aí tem contra-ataque deles! Olha o Caio Matheus! Ivan ensina o João Paulo como se sai do gol! Vem o Timão de novo, são seis de acréscimo, ainda tem emoção! Tapa ali pro Arrasca, já viu o Paulinho! Tentou, o passe foi desarmado! Fim de papo no Morumbi! Malcom, o melhor da partida! Arrebentou nesse jogo, o Timão tá nas semifinais! Vamos seguir firme na Copa do Brasil! Passaram aí o Internacional, o Botafogo e também o Coritiba surpreendendo o Flamengo! O nosso adversário vai ser o Coxa, cara! Podemos pegar então na decisão ou o Inter ou o Botafogo! Olha, vamos dar mais uma entrevista! A gente sabe muito bem que somos o atual campeão da Libertadores! A responsabilidade é gigante! Os adversários vão vir com tudo! E é o que a gente diz aí ao lado do Arrascaeta, que virou o capitão pra essa temporada! E ele vem seguindo firme! É um dos jogadores mais incontestáveis aí do time! Por isso ele tem essa abraçadeira! Dá uma ligada aí no nosso grupo! Tem o Taleres, o adversário de agora! Tem o Olímpia do Paraguai e a Universidade Católica, que é do Chile! Mais brasileiros! Olha o CSA surpreendendo! Tá no grupo 8, mano! O Palmeiras tá no grupo 1! No grupo 2 tem o Fortaleza! Bem demais aí o Inter no grupo 3! No 4 não tem Brazuca! No 5 tem o Grêmio! E vai lá pro 6 com o Galo Mineiro! Galera pedindo muito pra gente dar mais chances aí, cara! Pro Paulinho! Ou de repente colocar o Roger Guedes em uma, o Paulinho em outra! Mas vamos começar desse jeito! Vamos com tudo! Isso é Libertadores América! Escalação do Taleres na sua tela! O jogo é fora de casa! O timão vai defender o título com tudo! E que maneiro! Aliás, o jogo é na Neo Química Arena! Olha só o mosaico que a torcida fez pro time! Autoriza o árbitro! Vamos em busca do bi seguido da Libertadores! Aí o Alves volta com o Navarro! Taleres toca ali no meio campo! O Corinthians tenta só na marcação! É um time de qualidade! Já deu pra ver que esse time colombiano não é bobo! Aqui o timão ganha! Gabigol! Boa bola aí pro Malcom! Dá pra disparar! Achar um espaço aqui nessa direita! Chegou cruzando! Roger Guedes quase quase! Sobra ainda com o Corinthians! Tá com a Arana! Olhou pro meio! O Patrick de Paula tem o Maicon passando! Ele pediu! Ele vem pra chutar de longe! Bota o goleiro pra trabalhar! Aqui o Roger Guedes devolve com a Arana! Mais uma do timão! Voltou bola! Patrick prepara pra chutar! Ficou marcado! Volta no Maicon! Com ele arrasca a Eta! Tem o Gabi buscando o jogo! Vamos dividir essa na direita pro Guga! Ele dispara! Marcação aperta! O Malcom pede! Recebe! Tenta no Gabi! Pra chutar! Defesa do Taleres! Sai jogando! É o Taleres atacando! Santos tentou no alto! Já perdeu o Playboy! Vem o timão de novo! Maicon! Dele pro Malcom! Passou! Era no Gabi! Não no Arrasca! O Gabi já tava disparando! Balão pra frente! Arrasca a Eta! De cabeça mandou! O Malcom domina e toca! Roger Guedes! Espera aí o Arrasca! Vamos trabalhar essa na direita! O Guga já se mandou! Recebeu o lateral do timão! Chegou na linha de fundo! Olhou pra trás! Cruzamento! Era pro Malcom! A defesa se safa! E vem o Taleres contra-atacando! Bola no Alzuski! Já perdeu! Aranda recupera a Manda! Arrasca! Vai tentar o tapa ali! É desarmado! Bola à frente! Lucas Veríssimo perdeu o tempo da bola! O Santos vai! O João Vítor tenta! Não pega! Bola tá na área! Vamos Veríssimo! Chegou tirando a defesa! É mais um escanteio! Outra bola levantada no primeiro pau! Tira o Veríssimo! Volta a Arana! Arrasca Eta! Aliás, quase pega! Ainda com o Taleres! Time mordendo! Tentando recuperar essa bola! Tá no alto aí! Complica, hein mano! Chega! Pressionando! Bati! Dá pro João Paulo espalmar! Corinthians abaixo! Outra bola lançada! Tira aí a defesa! O Arrasca! Manda pro meio! O primeiro tempo já era! A gente não tá atacando! Eu digo pra vocês o seguinte, cara! Segundo tempo! Vamos de Paulinho e vamos colocar o William! Um mal contar demais! Mas infelizmente a seta tá arrebentando ele! A gente faz algumas mudanças novamente! O João Paulo seta pra baixo! É melhor não arriscar! Solta essa bola no Maicon! Vem pressionado! Ele desarma! Boa Maicon! Traz ela pro timão! Vamos passar Gabi! Deixou o Arrasca ali no corta-luz! Gabi gol! Limpou! No Paulinho! Dele pro Arrasca! Dominou! Bateu! Golaço! É do timão, meu irmão! Gol do Corinthians! Goal do Corinthians! Arrasca, Eta! Dei! Arrasca neles, meu irmão! É um golaço pro timão! Segundo tempo a gente começa bem melhor que na primeira etapa! Tapinha de leve do Gabi pro Paulinho dele! Pro Arrasca, Eta! Soltar esse pombo sem asa! Agora sim! Trabalha lá na meiuca! Domino! Opa! Escapou do carrinho! Já trabalha no Maicon! Vamos passar! Esperou o contato pra receber a falta! Não deu bom pra gente! Vai brigando, tentando tirar o Taler e se manda! O Corinthians tenta de tudo quando é jeito! Bola no Santos! Quase o empate! Aparece o Maicon no meio, mas ele vem do Veríssimo! Patrick de Paula! Aí mandou lá pro William! Toca na boa! Gabigol! Já viu Arrasca, Eta! Passando aqui! Bola pro Arrasca! Quase o segundo do timão! Patrick de Paula com ela! Arrasca, Eta! Pedindo a frente! E pegaram o Patrick! Segue o lance, hein? Juiz não dá falta qualquer! Tem que quebrar a perna do adversário pra ele marcar alguma coisa! Tá terminando o jogo, hein? O Taler e se manda! Vai todo mundo aí pro ataque! Mas o Corinthians tá bem defensivamente hoje, pelo menos! Gabigol errou! Furou a cabeçada, ô Gabi! Aí não, Gabigol! Não é desse jeito, não! Vai bola no alto, Veríssimo tira! São três de acréscimo! O Guga tá com ela, dominou, já olhou e já saiu com bola e tudo, Guga! Mas aí recuperaram, devolveram a gentileza! William! O toque é de boa! Aí o Arrasca tenta o lançamento forçado pro Paulinho! Vai terminar aí na Libertadores estreia do timão com vitória! Se não convenceu, pelo menos venceu, mano! É o que importa mais! Eu digo pra você que a estreia dos brasileiros em si foi muito boa! O Grêmio venceu o Libertar por 3x1, Galo o Estudiantes por 1x0! Mais abaixo, o CSA surpreendeu na Argentina, venceu o San Lorenzo por 1x0! E do outro lado, mais Brazucas, Palmeiras, aí eu não gostei, cara! A gente é rival do Palmeiras na série, meteram 4x0! Fortaleza ganhou do River Plate no Eu Monumental, cara! 1x0! O Inter, a mesma coisa, no Beira-Rio! E é isso, ó! Todos os brasileiros venceram! Excelente! Quase excelente, né? Que os Palmeiras não poderiam! Vamos lá, cara! Tem semifinais contra o Coxa! No próximo episódio, a gente define se o timão vai ser campeão dessa Copa do Brasil! Tamo junto e até lá!